Rapaziada, momento triste rapidinho aqui. Esse vídeo que vocês estão vendo, tá? Era pra ser outro. Vocês vão ver aqui o início da Copa do Mundo, mas era pra ser a final da UEFA Europa League. Então não estranhe por que você não vai assistir a final da UEFA Europa League, porque eu perdi o arquivo. Eu gravei, bonitinho. Só que deu um problema no arquivo e ele bugou. Não dá pra abrir o arquivo. Tá lá gravado, mas ele não abre. Fica tudo preto a tela e não dá pra ver o que acontece no jogo. Muito triste, mas cara, depois que acabar a Copa do Mundo, eu vou mostrar pra vocês direitinho o que aconteceu naquela temporada. Basicamente, a gente jogou contra o Arsenal na final da UEFA Europa League. Vencemos de 4x0, o Lucas marcou dois gols. Foi o artilheiro isolado, ganhamos o melhor jogador do campeonato também. Foi uma final incrível, a gente jogou pra caramba, teve golaço. Enfim, pena que não vai dar pra vocês assistirem o jogo. Depois jogamos a final da Copa Nacional contra o Stade René. E vencemos por 1x0, o PSG jogou muito mal. Inclusive, o Lucas foi substituído durante a partida. Pelo menos conquistamos mais uma taça, a gente foi o artilheiro também e o melhor jogador do campeonato. O campeonato francês a gente levou. O Real Madrid acabou perdendo a final da Champions League pra Juventus. E o Dinamo Kiev ganhou a UEFA Conferência League contra o Bayern Leverkusen, se eu não me engano. E aí, a gente vai pro vídeo hoje, que é o início da Copa do Mundo. Beleza? Então, infelizmente, a gente não tem o final da temporada com o PSG, mas temos agora a Copa do Mundo, bola pra frente. Eu fiz de tudo pra recuperar, mas... Não deu, amigos. Infelizmente, não deu. Então, bora pro episódio da Copa do Mundo. Começa a Copa do Mundo de 2026. Isso mesmo, você não ouviu errado e chegou a Copa do Mundo. Pra quem tava com dúvida, sim, temos Copa do Mundo aqui. O Brasil está no grupo D com Croácia, Marrocos e Finlândia. Olha bem comigo aqui. É um grupo até que complicado tirando a Finlândia. Marrocos fez uma grande Copa do Mundo em 2022 e Croácia eliminou a gente. E também foi finalista na Copa 2018, né? Eles foram semifinalistas na Copa 22, finalistas na Copa 18. É um grupo bem interessante. E o Brasil dessa série aqui é bem mais ou menos. Grupo A tem França, Dinamarca, República Tcheca e Nova Zelândia. Grupo B tem Inglaterra, Islândia, China e México. No grupo C tem Portugal, Polônia, Irlanda e Catar. No grupo E, Itália, Hungria, Ghana e Estados Unidos. No grupo F, Alemanha, Noruega, Canadá e Suécia. No grupo G tem Espanha, Holanda, Austrália e Romênia. E no grupo H tem a atual Campinha, Argentina, Bélgica, Áustria e País de Gales. Gente, já deixa o like porque temos novidade, tá? E também se inscreva no canal. Temos um cabelinho novo pra essa Copa do Mundo. Um cabelo aqui é bem estiloso, né, gente? Olha só, mano. Que cabelo bonito e descolorido, tá? Descolorido total. Na verdade, pintado de branco. Você pode escolher descolorido ou pintado de branco. Vocês pediram? Teve gente que pediu. Então, o seu pedido foi atendido. Falando bem a real pra vocês, eu achei bonitão esse cabelo, velho. Usaria fácil na vida real. Deve dar um trabalho danado de deixar desse jeito, mas ficou muito estiloso. E a chuteirinha que vamos usar é essa Nike maravilhosa. Homenagem ao Ronaldo Fenômeno, que usou ela quando o Brasil ganhou a Copa de 2002, se eu não me engano, tá? Eu sei que o Fenômeno usou ela. Eu acho que ela é da Copa do Penta, sim, cara. Tem quase certeza, vai? E a meiazinha a gente deixou normal. Não vamos usar meia alta nessa Copa. Talvez eu mude de ideia durante a Copa, mas por enquanto vamos começar com a meia, sim. Vou dar uma mudadinha, vai. Gente, muito importante também. Se inscreve no canal e me segue lá no Insta pra gente bater 200k. Vai começar a Copa do Mundo. E vamos ver como é que vão ser as coisas aqui. Por quê, gente? Eu até falei pra vocês, né? Eu sou reserva. Eu sou reserva, então eu tenho que ficar treinando o tempo todo. Não posso perder treino pra eu conquistar a titularidade durante a Copa. Não sei se vai dar certo. E quando eu entrar nos jogos, eu vou ter que jogar muita bola. Inclusive ali, a gente ganhando o prêmio de jogador do mês lá na França. Tô fazendo treino aqui da melhor maneira possível. Inclusive eu tenho que mudar esse super chute aqui que tá com nota B. Pera aí. Tudo com nota A. Tudo pegando o máximo de ponto possível. E vamos treinar aqui, mano. Pra ganhar aquela moral maravilhosa com o treinador. Pior que eu treinei e parece que não mudou em nada, né? Enfim. Copa do Mundo começa agora pro Brasil. Já começou até a França ganhando a República Tcheca de 1 a 0. Bom, eu queria olhar o central do elenco da seleção brasileira. Mas infelizmente não dá. Só dá pra olhar do PSG, né? E a EA poderia arrumar isso aqui, né? Quando você fosse convocado, tem a opção aqui, ó. Central do elenco. Time que você tá e a seleção. Pronto. Era só fazer isso. Gente, vamos pra estreia. Copa do Mundo. Eu tô pensando como é que eu vou fazer no canal ainda. Eu sei que a gente vai entrar agora aos 80 minutos. Tá no lugar do Gabriel Jesus. Brasil e Marrocos. O Gabriel Jesus fez o gol aos 3 minutos. O Brasil tá ali, ó. Ederson, Mauro Jr., Militão, Marquinhos, Lodi, Fabinho, Antony, Martinelli e Paquetá. A gente entra de ataque pelo lado direito e Cunha, tá? Seleção de Marrocos tá ali. Tem Hakimi, tem o Arambate, que jogou bem a Copa do Mundo. O Ziyech. É um time bem embaçadinho. Tanto é que o placar tá 1x0 só. Vamos lá, hein? Temos 10 minutinhos pra tentar fazer gol e conquistar essa vaga titular logo. Tamo entrando, tamo entrando. Já tô lá em campo, gente. Já tô lá. Solzão bonito, tô orando aqui. Mauro Jr. Vamos lá, Brasil. Se eu der uma assistência ou fazer um gol, já me ajuda, causa do meu objetivo. Bola aqui pro Antony. Antony toca pra gente, já vem a marcação, a gente vai conseguindo levar. Opa. Já fizeram a falta aqui, eu consegui ficar com a bola. Já virei o jogo. Mauro Jr. Tô impedido, não dá pra fazer o passe, não. A gente consegue girar. Isso. Vai pra cima, pra fazer o gol, pra fazer o gol. Isso. Gol. E aí sai o golaço, girando. Pô, agora o cabelo me decepcionou, né? Porque no menu do FIFA ele fica aquele cabelo estiroso, da tecnologia nova. No jogo ele fica aquele cabelo antigão, mano, do FIFA. Se liga. Pô. Que decepção, cara. Que decepção. Cara, e aí tem que arrumar isso. Lá no menu pra você botar é o cabelo novo, né? Os cabelos aí com os gráficos maravilhosos, que mexe, bonitão. Mas aqui no jogo tá muito zoado. Não é que tá zoado, né? Tá o cabelo estilo normal, sem esse gráfico novo aí. Agora seria incrível se a gente virasse o artilheiro da Copa do Mundo. O que é isso? Isso. Deu certo. Jogando no banco. Lá vai o homem. Botou na frente. Pra fazer mais um. Gol. É isso. Mortal. Camisa 10. Faz mais um. Arrancada. Botou na frente. Entrou com gás maravilhoso. Tira do goleiro. Sem chance. Bate bem. Jogando sério, mano. Jogando muito sério pra não dar ruim. Ó o perigo. Zietti. Boa, militão. Já vamos de tabela aqui. Cunha. Não, tô impedido. Caramba, tentei sair do impedimento. Não deu. Eu não posso perder nota não, pô. Botou de meio o campo direito. Entrou o Vini Junior e sai o Martinelli. Dá uma mexida no time treinador. Opa, passei errado. Ó lá, eu sozinho, gente. Ô Marquinhos, não erro o passe, filho. Marquinhos vai levando. Se levantar a cabeça, dá pra tocar. Tentou o lançamento. Já ajeitei aqui. Boa. Voltamos na frente pra fazer mais um. Defesaça, mano. Defesaça. Esperei passar aqui o Mauro. Devolveu pra gente. Devolvindo o Mauro. Boa bola, Antony. Mais um. Mais um. Pra fazer o quarto do Brasil, Antony. O Brasil botou a bola no chão. Toca de um lado pro outro. Chega no quarto, gol. Olha lá. Boa tabela, Mauro Junior. Ó, chega no Antony. Tira bem do goleiro. Dá um tapinha bonito. O Brasil faz quatro na estreia. Que estreia maravilhosa. Que estreia maravilhosa. E depois que a gente entrou, o Brasil meteu três gols entre o treinador. Presta atenção, pô. Acabou. Estreamos muito bem dois gols. Jogando bem, errando pouco. É a moral do treinador. A gente precisa muito. Ó, moralzinha subindo. Completamos três objetivos. Foi ótimo. Pronto. Treino definidinho. Bonitinho. Como a gente gosta. Cara, nossa moral já caiu. Olha lá. Tá vendo como caiu? Mas não porque a gente fez alguma coisa errada. Porque passa os dias e vai caindo, né? Bora treinar bem aqui. Praticamente voltou o que tava antes. Artilheiro da Copa do Mundo. Temos artilheiros, na verdade. Gonzalo Ramos de Portugal e Broway. Da Holanda, três gols cada. A gente tá ali com dois golzinhos. Tentando virar o artilheiro. Jogando aí no segundo tempo, basicamente. E ó, Croácia venceu o seu jogo também. A gente vai pegar a Finlândia. Se a Croácia vencer o jogo dela e o Brasil vencer a Finlândia, nossa vaga vai estar garantida já pra próxima fase. Não tenho o que treinar agora, não tenho muito o que fazer. Cara, ó o nosso cabelo, gente. O cabelo aqui fica mó bonitão, cara. Esse me incomodou muito. Ó, pra quem não joga o FIFA, ou não tem o FIFA, ou não tá ligado como funciona, tu tem vários cabelos pra escolher aqui pro seu personagem, pro seu jogador. Tem uns cabelos que tem a tecnologia nova. Tipo esse que a gente tá vendo aí, tá bonitão. Ó, esse cabelo aqui, ó, tecnologia antiga. Você vê que é bem mais feio, tá vendo? Ó, esse aqui também tá com a tecnologia nova. Dá pra ver que é muito mais bonito, né, gente? Ó, tecnologia velha. Aí a gente vai no nosso, tecnologia nova. Mas chega no jogo, mano, não tá assim, cara. Que bizarro. De cabelo curto tem até mais opções. Ó, tecnologia nova. Fica bem mais bonito, né, mano? Fica muito mais bonito. Que é tecnologia velha aqui de cabelos. Porém, infelizmente, nossa... Ó, esse aqui também tá bem da hora. Esse aqui também tá legal. Acho que eu vou botar esse aqui, rapaziada. Vamos ver se no jogo esse aqui fica direitinho. E vamos pro nosso segundo jogo contra a Finlândia. Entramos aos 83. O que é triste, o Brasil tá empatando, tá? Gol de quem? Quem foi que fez o gol do Brasil? O Fabinho. O Lapalainen empatou pra eles. O Brasil aí vai empatando. Vamos lá, vamos tentar fazer a diferença de novo. 83 minutos, a gente acabou de entrar. Vamos tentar, já pensou? Tira dali como... Do jeito que deu. O Paquetá vai brigar? Ah, não deu, mano. Sobrou pra eles. Parece que o nosso cabelo tá zoado também, cara, aqui. Não tá do cabelo bonitinho, não. Opa! Opa, boa bola por trás da zaga. Dominou, bateu! Ele marca! Gol! Eu acho que é a cor, velho. Deve ser a cor. Eu vou mudar a cor depois pra ver. O homem brota. Brota não, broca, né? Mais um dele. Lindo o passe do Ivanilson. A gente domina sem brincadeira. Pra fazer o gol ganhar moral. Pra... Por enquanto vai dando a vitória pro Brasil. Fazer os passes aqui, mano. Isso. A gente dá uma segurada. Eu tenho que trocar alguns passes aqui no campo de ataque. Pra completar o objetivo. Então, por isso que eu tô fazendo esses passes aqui. Antônio não conseguiu dominar. Finlândia vai vindo. Na raça e na coragem. Boa! Vamos lá que a gente tá com espaço. Tem que vir alguém comigo. A gente dá uma pedalada. Vai vir o marcador aqui. Já solta a bola pra ganhar ponto. Isso. Antônio, olha do outro lado, Antônio. Cruzamento lindo! Golaço. Gol! Jogadaça do Brasil. Martinelli acerta o ângulo num chutaço, mano. Num passe do Antônio perfeito. E o Brasil consegue marcar mais um. Olha que chutaço, mano. Na verdade pegou meio torto na bola, mas foi um golaço, né? 3x1 pra dar tranquilidade. Martinelli faz pra gente garantir a nossa vaga. Praticamente. Opa! Paquetá. Traz pro lado. Veio bem agora. Veio bem aqui o zagueirinho, mano. A gente vai na briga. Brigamos, ganhamos. Já soltei aqui no Cunha. Cunha chutou. Pegou o goleiro. Cruzamento. A gente vai tentar o domínio. Tentou virar no voleio. Hum, perigo, hein? Perigo. Perigo, a Finlândia chegando na área. Ponta da área ali. Isso. Vai dar o combate, pô. Os caras tocam bem a bola, mano. Força, hein? A chance segura. Ai, que perigo. Nossa senhora. Lodge virou. Que bola, Lodge. Olha lá. Canto alto à esquerda. Tá acabando o jogo. A gente dá uma travada aqui. Escapa bem do lateral da Finlândia. Martinelli não vai chegando. Cruzamento pro Martinelli. Agora tentar. Quase, mano. Levava o perigo. Martinelli perdeu o gol na real, hein? Não foi escanteio, não. Olha, no meio da zaga o chute. Pegou o Ederson. Brasil sofrendo muito perigo aqui contra a Finlândia, cara. O que é de assustar, né? Apesar de 3x1. O Ederson saiu com um socão ali meio estranho. Vem, vem, vem. Vem, Ederson. Ederson. Demorou. Final de partida. O Brasil marca 3. Vence a partida contra a Finlândia. A gente consegue deixar o nosso. Importante aqui pra ganhar moral com o treinador. Moralzinha sobe. Vai lá em cima. Mais 3 objetivos concluídos com sucesso. Voltamos para o mistério do cabelo. Botei o cabelo que eu tinha botado no primeiro jogo. E vou mudar a cor. Eu acho que essa cor deve zoar lá na partida e ficar daquele jeitão estranho. Deixa eu botar aqui, mano. Essa outra cor que pode ficar da hora. Acho que assim fica legal, né? Acho que assim, ó. Eu preferia mais brancão. Talvez assim. Talvez assim, então. Tem assim também. Bom, vamos fazer um teste. Vai, não custa nada. A Croácia acabou não jogando ainda. Vamos descobrir o que a Croácia vai fazer agora. A Croácia empatou. O Brasil tá classificado, tá? O Brasil já garantiu essa classificação. Agora a gente vai disputar o primeiro lugar com a Croácia, praticamente. Temos treino. Cara, acho que a gente vai se reservar essa Copa inteira. Treino concluído com sucesso de novo. Vai lá em cima, mano. A gente vai se reservar a Copa toda. Eu já tô vendo. Triste. Vamos dar uma passadinha aqui nos grupos da Copa. França e República Tcheca passando por enquanto. Grupo B. Inglaterra e Islândia. Olha só o México como tá mal. Grupo C. Portugal e Polônia. Dando aqui a lógica. Brasil e Croácia no grupo D. Itália e Hungria. Ô louco. Gana com zero pontos. Alemanha e Noruega. Espanholona no grupo G passando. Já passaram. Bélgica e País de Gales. Olha a Argentina praticamente fora. Tem que ganhar o último jogo, que vai ser contra a Bélgica. E torcer pro País de Gales ali empatar. Porque se a Áustria ganha, a Argentina também já não passa. Tudo bem que a Argentina pode chegar a quatro pontos e brigar com a Bélgica no saldo de gols. Caramba, mano. Situação bem, bem difícil da Argentina aqui. E na artilharia temos simplesmente Gonzalo Ramos. Carlson. O cara artilheiro, hein? Foi artilheiro do francês aqui. Tá metendo gol pra caramba. E a gente tá com três gols também. É mais um jogo. Mais uma vez começando no banco. Entramos no 84 finalzinho. O Brasil tá vencendo pelo menos o Fabinho. Fez o gol aí do Brasil. Vamos tentar manter aqui a vitória. Já vim buscar a bola aqui. Bora pra cima. Vamos pra parte final da partida. Segue a vitória por um gol apenas de diferença. Opa, dá uma giradinha bonita. Dá uma brincadinha. Já soltam a bola. Bora, bora, Brasil. Tá pedido aqui que não tá mais. Isso, bolão. Martinelli. Ah, Martinelli. Que passe foi esse, pô? A arrancada da Croácia. Vai levando sozinho lá esse companheiro nosso do Real Madrid. O Sosso. Só me lembro da Copa do Mundo na Vida Real. Jogando contra a Croácia. Os caras tão vindo bem, ó. Vai. Voltou pra eles. Tem a chance. Brozovich agora. Vai levando Ederson. Descantei pra eles. Vamos tirar a bola daqui. Boa, Martinelli. É o Gabriel Jesus. Vai, vai, vai. Boa, Gabriel. Pensei que ele ia arrancar e deixou pra mim. Já tiramos na velocidade. Tá lá. Gol! É do homem. É do homem, não tem jeito. É do homem. Pra fazer o gol do Brasil. Mais um. O Gabriel Jesus foi esperto, hein. Não ia ganhar na arrancada, né. Ele deixou pra quem consegue ganhar. Botou na frente. Chegando ali o Gabriel de Joel. Ele é bom, cara. Quase que ele consegue alcançar. Tiramos do goleiro pra fazer mais um na Copa do Mundo. E mais um pro Brasil. Foi bem agora o Croato ali, pô. Driblou legal. Tem que dar mais uma finalização no gol, pelo menos. Pra ganhar o objetivo melhorado. Eu preciso disso. Boa. Fui brigar. O cara ficou com a bola ainda, mano. Tocando bem a... Isso. Boa, boa, boa. Não, Gabriel Jesus. Eu preciso finalizar no gol, cara. Você vai ficar brincando assim? Olha lá como eles estão jogando, mano. Os caras vão driblando todo mundo do Brasil. Ai, ai, ai. Musa. Boa, Ederson. Saiu mal. E Charleston ajeitou. A gente consegue já escapar aqui bem. Faz uma fita bonita aqui. Toca. Isso, Lodge. Boa bola. Vamos lá pra dar mais uma finalização. Pra fazer mais um. É dele. Gol. Chuva de gols. É isso. Caramba, mano. Lindo. Passa ali. A gente consegue ajeitar o corpo. Tira do goleiro. Pra fazer mais uma linda partida. Marcar dois gols. Brigando pela artilharia. Sendo reserva da Copa do Mundo. Cinco gols em três partidas. Mano, a gente tá fazendo uma Copa do Mundo absurda. O treinador não bota a gente titular. É sacanagem. Se deixar, a gente vai mais um, hein. Olha o Sousa. Vai entrar na área. Tocou atrás. Ederson lançou mal. Quase que eu ganhei. Vai acabar. Acabou. O Brasil passa 100% na primeira fase. Grande vitória contra a Croácia, que tava jogando bem. Moralzinha subindo. Vai lá em cima, moral. Pelo amor de Deus. Tá demorando muito. Ó, chegamos no último dia da temporada, tá? Tá acontecendo a Copa do Mundo. E aí aparece esse menu do FIFA pra gente terminar. Então ali tem o resumo da temporada. Campeão da Comunidade Francês, Nacional e da UEFA Europa League. E agora a gente vai terminar a temporada e vamos ficar por aqui. No próximo vídeo a gente volta aí com tudo com a Copa do Mundo. Espero que a gente consiga a vaga titular. Tamo junto e até mais.